Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode renomear um álbum que você criou na galeria de fotos do smartphone Redmi Note 13. Você vem aqui na opção Galeria, depois seleciona a opção Álbuns e aqui ele vai mostrar os álbuns que você criou. E para você renomear, você segura no álbum por alguns segundos e depois seleciona esta opção, Renomear. Aí aqui você consegue mudar o nome do álbum e depois você aperta em OK. Ele notifica que foi renomeado e aqui está o álbum que eu renomeei. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.